A fita ao árbitro, bola rolando para a América e Figueirense, campeonato brasileiro. E veio o Figueirense, lá pelo lado esquerdo, Juninho arriscou para o gol, Neneca! Ainda o time do Figueirense, o chute para o gol foi do Rainer e o Neneca pegou! Veio quente, ela quicou no gramado, explodiu no rosto do Neneca, a gente vê outra vez, chute do Rainer, ela quica no gramado, vai no rosto do Neneca e ele acabou sentindo, inclusive, que passa, hein? Lá na direita chega bem o time do América, Fábio Júnior dominou com liberdade para fazer! Mandou para fora, Fábio Júnior, a melhor chance do América no jogo! Ele e o gol, com toda a liberdade do mundo! O passe foi perfeito, o Fábio Júnior na marca do pênalti! E ele mandou para fora, incrível o gol que perdeu o Fábio Júnior! Quando a fase não é boa! Uruguai e Paraguai! Olha essa falta aí para cima do Marcos Rocha, cometida pelo Pitone, Pitone, que já tem cartão amarelo, vai ser expulso Pitone! Está expulso, camisa 7, Pitone! Ele tinha recebido o cartão amarelo agora há pouco, aos 39 minutos e agora aos 42, toma o cartão vermelho, fica com um a menos o Figueirense! Por esta falta, o Pitone recebeu mais um cartão amarelo e está expulso, camisa 7 do Figueirense! O Figueirense deixou passar, Fernandes, boa bola para o Aloysio, limpou, bateu com a perna esquerda, ela tocou no jogador, micão e saiu para a linha de fundo! Se lamento o Aloysio porque a jogada foi muito boa, ele fez certinho, ele cortou e bateu! E tem bolinha, hein? Vintou gol no Campeonato Brasileiro! Rivaldo, São Paulo 2, Atlético Goiânia e esse 1! Para a marcação ali, se esforça muito o Marco Rocha, caiu ali o Maico no domínio, ela sobrou com o Amaral, bateu forte para o gol, ela explodiu no travessão! Que chute bonito do Amaral! Ainda o América, com o Léo, jogou mais atrás aí nos pés do Wellington! Quase saiu o gol do América! Olha aí o lance outra vez, Amaral, encheu o pé e ela explodiu no travessão do Wilson! Outra vez o lance para você curtir, entrou na área e arriscou! Aí o Marcos Rocha para a cobrança do lateral, bola passou do Roger, passou do William, Campes de bicicleta! Que lindo lance do Campes, o Wilson estava muito bem colocado! Olha a bicicleta de novo, é sempre um lance bonito de rever, né? Olha que legal! E limpo, né? Não teve pé alto, foi uma bicicleta maravilhosa do Campes! Só que o Wilson não deixou que o lance se completasse, não terminasse em gol! Igor outra vez! Chegou o Micão, bola sobrou ali com o Juninho e o Neneca pegou!